Fala galera, aqui da Tonimec, tudo bem? Uma dúvida que muita gente pode ter, a gente tá aqui no setor de lixadeira angular, politriz. E muita gente pode ter essa dúvida, Pougui, qual que é a ferramenta, a politriz que você indica pra trabalhar numa oficina? Porque existe uma variação de equipamento, equipamento linha mais robusta, pra você fazer um trabalho em casa, e equipamento mais profissional, que vai aguentar a pauleira de trabalho mesmo. Então tudo isso você encontra. Muita gente às vezes erra na hora de comprar o produto. Ele vai comprar o produto achando, ah, eu vou trabalhar profissional, mas eu vou comprar essa daqui que tem um custo mais baixo. Aí ele reclama que às vezes o equipamento não duze. Não é, que ele tá tendo utilização errada. Então a gente tem aqui Vonder, DeWalt, Wesco, somente pra exemplificar. São equipamentos que tem uma variação de preço, de uma pra outra, mas demonstra exatamente essa durabilidade maior que você vai ter pra trabalhar pesado no dia a dia. Eu posso falar da DeWalt, que eu tenho lá na oficina seis, seis unidades. Então quando você for escolher outra ferramenta, procure a linha profissional, se você vai trabalhar pesado igual a gente trabalha. Legal. Vamos lá. Legal. Legal. Obrigado.